Meu Jesus querido, não posso mais mudar, eu venho esmorecido em Ti me abrigar. Perdão, Jesus, perdão, é grande a minha dor. Os meus pecados santos, a graça do perdão. Perdão, Jesus, perdão, é grande a minha dor. Perdão, Jesus, perdão, é grande a minha dor. Perdão, Jesus, perdão, é grande a minha dor.